De novo meu Senhor, pois olhaste para mim Caídos, humilhados, tem sempre o teu favor Se eu não tinha nada, bastou me dizer sim Rezo meu socorro, meu Deus, meu Salvador Teu amor sempre faz para minhas A quem se faz melhor, estende tua mão És a luz dos teus filhos e filhas Igual de quem não fecha o coração De novo meu Senhor, o teu nome é sem igual Fizeste grandes coisas em mim que nada sou O teu nome é santo, superas todo o mal E onde houver bondade, tua mão já transbordou Teu amor sempre faz maravilhas A quem se faz melhor, estende tua mão És a luz dos teus filhos e filhas Vigor de quem não fecha o coração Os grãos que formam espiga Se unem pra serem pão Os homens que são igreja Se unem pela ovlação Diante do altar, Senhor Entendo minha vocação Devo sacrificar Devo sacrificar Devo sacrificar A vida por meu irmão Diante do altar, Senhor Entendo minha vocação Devo sacrificar Devo sacrificar Devo sacrificar A vida por meu irmão O grão caído na terra Só vive se vai morrer É dando o que se recebe, morrendo se vai viver Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação Devo sacrificar a vida por meu irmão Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação Devo sacrificar a vida por meu irmão Vós sois o caminho, a verdade e a vida O pão da alegria descido do céu Nós somos caminheiros que marcham para o céu Jesus é o caminho que nos conduz a Deus Vós sois o caminho, a verdade e a vida O pão da alegria descido do céu Na noite da mentira, das trevas para a luz Busquemos a verdade, a verdade é só Jesus Vós sois o caminho, a verdade e a vida O pão da alegria descido do céu Pecar é não ter vida, pecar é não ter luz Tem vida só quem segue os passos de Jesus Vós sois o caminho, a verdade e a vida O pão da alegria descido do céu Ele assumiu nossas dores Venho viver como nós Santificou nossas vidas Cansadas, vencidas de tanta ilusão Ele falou do teu reino E te chamava de pai E revelou tua imagem Que deu-nos coragem de sermos irmãos Ousamos chamar-te de pai Ousamos chamar-te senhor Jesus nos mostrou Jesus nos mostrou O que tu sentes e ficas presente onde mora o amor Jesus nos mostrou O que tu sentes e ficas presente onde mora o amor Pai nosso que tu sentes e ficas presente onde mora o amor Pai nosso que estás no céu Pai nosso que estás aqui Pai nosso que estás no céu Pai nosso que estás aqui Ele mostrou o caminho Veio mostrar quem tu és Disse com graça e com jeito Que os nossos defeitos tu vais perdoar Disse que a vida que deste Queres com juros ganhar Cuidas de cada cabelo Que vamos perdendo sem mesmo nota Ousamos chamar-te de pai Ousamos chamar-te senhor Jesus nos mostrou Jesus nos mostrou O que tu sentes e ficas presente onde mora o amor Jesus nos mostrou O que tu sentes e ficas presente onde mora o amor Pai nosso que estás no céu Pai nosso que estás aqui Pai nosso que estás no céu Pai nosso que estás aqui Senhor Eu quero te agradecer De todos os dias A gente poder conversar Senhor O mundo precisa te conhecer Mas eu te prometo Que vou evangelizar Eu quero Te dizer agora Eu quero Te dizer agora Eu quero Que eu já vou embora Evangelizar Senhor, às vezes me ponho a rezar E peço o fim da violência e da fome do irmão Senhor, que chegue a todos os povos A graça, o perdão, o anúncio da salvação Eu quero te dizer agora Que eu já vou embora Evangelizar Eu quero Te dizer agora Que eu já vou embora Evangelizar Um dia escutei teu chamado Divino recado Batendo no coração Deixei deste mundo as promessas E fui bem depressa No rumo da tua mão Tu és a razão da jornada Tu és ministrada Meu guia, meu fim No grito que vem do meu povo Te escuto de novo Chamando por mim Tu és a razão da jornada Tu és ministrada Tu és ministrada Meu guia, meu fim No grito que vem do teu povo Te escuto de novo Chamando por mim Os anos passaram ligeiro Me fiz o obreiro No reino de paz No reino de paz e amor Nos mares da vida navego Às vezes me entrego Às vezes me entrego Tornei-me teu pescador Tu és a razão da jornada Tu és ministrada Tu és ministrada Meu guia, meu fim No grito que vem do meu povo Te escuto de novo Chamando por mim Tu és a razão da jornada Tu és ministrada Meu guia, meu fim No grito que vem do meu povo Te escuto de novo Chamando por mim Quando teu pai revelou o segredo a Maria Que pela força do Espírito Conceberia A ti, Jesus Ela não hesitou Logo em responder Faça-se em mim Pobre serva O que Deus a provê Hoje imitando Maria Que é imagem da igreja Nossa família Nossa família Outra vez Te recebe e deseja Cheia de fé É de esperança e de amor Dizer sim A Deus Eis aqui Os teus servos, Senhor Que a graça de Deus Que a graça de Deus Cresça em nós Sem cessar E de ti Nosso Pai Vem o Espírito Santo Tanto de amor Pra gerar E formar E formar Cristo em nós Por um decreto do Pai Ela foi escolhida Para gerar Só o Senhor Que és a origem da vida Cheia do Espírito Santo No corpo e no coração Foi quem melhor cooperou Com a Tua missão Na comunhão Recebemos O Espírito Santo E vem contigo Jesus O Teu Pai Sagro Santo Vamos agora Ajudar-te No plano da salvação Eis aqui Os Teus servos, Senhor Que a graça de Deus Cresça em nós Sem cessar E de ti Nosso Pai Vem o Espírito Santo Vem o Espírito Santo De amor Pra gerar E formar Cristo em nós Um bar e uma rede Deixados Na praia bem perto do mar Falavam de homens Falavam de homens que foram O reino de Deus anunciar Oh, 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 oh E lançada na fé, lançada na força do amor Olhia pequenos e grandes pro reino de nosso Senhor Oh, eu quero tua voz escutar Oh, eu quero teu reino anunciar Também eu deixei o meu barco E andei sem olhar para trás Aos braços de quem me chamava Aos outros mares a pescar Oh, eu quero tua voz escutar Oh, eu quero teu reino anunciar Assembleia dos chamados escolhidos Aos ministérios Em missão pela trindade e coração Deste mistério Em águas mais profundas Vamos lançar as nossas redes E sem mais descansar Saciaremos nossa sede De sermos uma igreja Toda ministerial Toda ministerial Na graça recebida junto a fonte batismal Assembleia dos chamados escolhidos Aos ministérios Aos ministérios Em missão pela trindade e coração Deste mistério Formamos um só corpo Vocacionado Vocacionado a santidade Diversos nos carismas Mas a serviço da unidade Doando a nossa vida Em favor da humanidade Discípulos Discípulos do mestre Vida entregue Oblação Assembleia dos chamados escolhidos Aos ministérios Em missão pela trindade e coração Desde mistério A graça recebida No sacramento do batismo Nos faz seguir Jesus Povo fiel ressuscitado Fazendo-nos ao largo Sempre usando o mais além Surpresa do amor Que nos convoca uma vez mais Assembleia dos chamados escolhidos Aos ministérios Em missão pela trindade e coração Deste mistério O Senhor necessitou de braços Para ajudar Para ajudar a aceitar a Messe E eu ouvi seus apelos de amor Então respondi Aqui estou Aqui estou Aqui estou Eu vim para dizer Que eu quero te seguir Eu quero viver Eu quero viver com muito amor O que aprendi O Senhor necessitou de braços Para ajudar a aceitar a Messe E eu ouvi seus apelos de amor Então respondi Aqui estou Aqui estou Aqui estou Eu vim para dizer Que eu quero te ajudar Eu quero assumir a Tua cruz E carregar O Senhor O Senhor necessitou de braços O Senhor necessitou de braços Para ajudar a aceitar a Messe E eu ouvi seus apelos de amor Então respondi Aqui estou Aqui estou Aqui estou Aqui estou Eu vim para dizer Que eu vou profetizar Eu quero ouvir a Tua voz E propagar O Senhor necessitou de braços Para ajudar a aceitar a Messe E eu ouvi Seus apelos de amor Então respondi Aqui estou Aqui estou Aqui estou Eu vim para dizer Que eu vou te acompanhar E com meus irmãos O mundo novo é de ficar O Senhor necessitou de braços Para ajudar a aceitar a Messe E eu ouvi seus apelos de amor Então respondi Aqui estou Aqui estou Aqui estou A Mese A Mese E o Senhor O que temos é tão pouco para dar Mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar Queremos nesta hora, diante dos irmãos Comprometer a vida buscando a união Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar Mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar Sabemos que é difícil os bens compartilhar Mas com a Tua graça, Senhor, queremos dar Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar Mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar Olhando o Teu exemplo, Senhor, vamos seguir Fazendo o bem a todos sem nada exigir Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar Mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar Deus infinito Deus infinito As criaturas no Seu mistério mostram a grandeza Que lhe deu ser Todos os povos sonham e vivem nessa esperança De encontrar a paz Sua história toda aponta para o mesmo rumo Onde Tu estás Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Todo poderoso é o nosso Deus Senhor Jesus Cristo Nós Te louvamos e Te agradecemos Teu imenso amor Teu nascimento, Teu sofrimento Tu trouxe vida nova Onde existe a dor Nós Te adoramos e acreditamos Que és o Filho Santo do nosso Criador E professamos Tua verdade Que na humanidade Prontou o tamanho amor Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Todo poderoso é o nosso Deus Deus infinito Teu Santo Espírito Renova o mundo Sem jamais cessar Nossa esperança Nossos projetos Só se realizam Quando Ele falar Todo poderoso Somos o Teu povo Que na esperança Vive a caminhar Daqui sejamos Teu povo Teu povo Teu povo Que fará Do mundo Teu trono E Teu altar Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Todo poderoso É o nosso Deus Deus Com nossas pobres mãos Trazemos os sinais Trazemos os sinais Para Te ofertar É fruto É fruto do trabalho É fruto do trabalho Do povo Explorado Oprimido Sem um lar É fruto do trabalho Do povo Explorado Oprimido Sem um lar Acolhe Deus Acolhe Deus Amor Transforma Nossa dor Acolhe Deus Amor Transforma Nossa dor Sustenta Nossa luta Aumenta Nosso pão Pra vida Melhorar Crescendo Crescendo A união O mundo De irmãos Nós iremos Conquistar Crescendo A união O mundo De irmãos Nós iremos Conquistar Acolhe Deus Amor Transforma Nossa dor Acolhe Deus Amor Transforma Nossa dor Tu anseias Eu vencei Por salvação Tens desejo De banir A escuridão Abre pós De pá em pá Teu coração E deixa a luz Do céu Entrar E deixa a luz Do céu Entrar 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 Abre bem as portas do teu coração E deixa a luz do céu entrar Cristo a luz do céu em ti Quer habitar Para as trevas do pecado dissipar Teu caminho e coração ilumina E deixa a luz do céu entrar 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 Abre bem as portas do teu coração E deixe a luz do céu entrar Tu disseste eu sou o pão Que dá a vida, que dá vigor Quem vem a mim não terá fome Nem terá sede Terá amor É Jesus nesta Eucaristia Que se transforma em alimento Que me anima Me dá sustento na vocação É Jesus nesta Eucaristia Que se transforma em alimento Que me anima É Jesus nesta Eucaristia É Jesus nesta Eucaristia Que se transforma em alimento Que me anima Me dá sustento na vocação É Jesus nesta Eucaristia Que se transforma em alimento Que me anima Me dá sustento na vocação É Jesus nesta Eucaristia É Jesus nesta Eucaristia É Jesus nesta Eucaristia Que se transforma em alimento Que me anima Me dá sustento na vocação É Jesus nesta Eucaristia Que se transforma em alimento Que me anima Me dá sustento na vocação Receber a comunhão Com este povo sofrido É fazer a aliança Com a causa do oprimido É fazer a aliança Com a causa do oprimido Celebrando a Eucaristia A vida a gente consome A lutar pela justiça Acabando com a fome Pra que o outro seja gente Pra que o outro tenha nome Receber a comunhão Com este povo sofrido É fazer a aliança Com a causa do oprimido É fazer a aliança Com a causa do oprimido Celebrando a Eucaristia Com famintos e humilhados Com o pobre labrador Sem ter nada no roçado É estar em comunhão Com Jesus crucificado Receber a comunhão Com este povo sofrido É fazer a aliança Com a causa do oprimido É fazer a aliança Com a causa do oprimido Celebrando a Eucaristia É também ser torturado É ser perseguido e preso É ser marginalizado Nós cremos, Senhor, que Tu nos dás as mãos Cada instante e cada dia Nós cremos, Senhor, que temos Teu amor A viver dentro de nós Quando o fim dará a guerra E as separações raciais Quando todos se amarão Nós sabemos que Tu vens Nós cremos, Senhor, que Tu nos dás as mãos Cada instante e cada dia Nós cremos, Senhor, que temos Teu amor A viver dentro de nós Nós queremos, Senhor, que Tu nos dás as mãos Nós queremos, Senhor, que Tu nos dás as mãos Cada instante e cada dia Nós cremos, Senhor, que temos Teu amor A viver dentro de nós Vem e eu mostrarei E o meu caminho Te leva ao Pai Guiarei os passos Teus E junto a Ti hei de seguir Sim, eu irei e saberei Vem e eu te direi O que ainda estás a procurar A verdade é como o sol Invadirá teu coração Sim, eu irei e aprenderei Minha razão de ser Eu creio em Ti Que creio em mim Que creio em mim E a Tua luz Verei a luz Vem, eu te farei Da minha vida participar Viverás em mim aqui Viver em mim é o bem maior Sim, eu irei e viverei A vida inteira Sim, eternidade era a verdade O amor vivendo sempre em nós Quero ouvir teu apelo, Senhor Ao Teu chamado de amor Viver em mim, Senhor E pelo mundo eu vou Cantando o teu amor Por disponível estou Para servir-te, Senhor Dia a dia, a Tua graça Dia a dia, a Tua graça me dás Ela se apoia ao meu caminhar Se estás ao meu lado, Senhor E pelo mundo eu vou Eu que, então, poderei eu temer E pelo mundo eu vou Cantando o teu amor Por disponível estou Para servir-te, Senhor E pelo mundo eu vou Cantando o teu amor Por disponível estou Para servir-te, Senhor Quando chamaste os doze primeiros Pra te seguir Sei que chamavas Todos os que haviam de vir Tua voz me fez refletir Deixei tudo pra te seguir Nos teus mares Eu quero navegar Tua voz me fez refletir Deixei tudo pra te seguir Nos teus mares Eu quero navegar Quando pediste aos doze primeiros Quando pediste aos doze primeiros E te ensinai Sei que pedias a todos nós Evangelizai Tua voz me fez refletir Deixei tudo pra te seguir Deixei tudo pra te seguir Nos teus mares Eu quero navegar Tua voz me fez refletir Deixei tudo pra te seguir Nos teus mares Eu quero navegar Daqui do meu lugar Eu olho o teu altar E fico a imaginar Aquele pão Aquela refeição Partiste aquele pão E o deste aos teus irmãos E acha a religião Do pão do céu Do pão que vem do céu Somos a igreja do pão Do pão repartido Do abraço e da paz Somos a igreja do pão Do pão repartido Do pão repartido Do abraço e da paz Daqui do meu lugar Eu olho o teu altar E fico a imaginar Aquela paz Aquela comunhão Aquela comunhão Vivesse aquela paz E adeste aos teus irmãos E acha a religião Do pão Do pão Da paz Da paz Da paz Que vem do céu Somos a igreja da paz Da paz partilhada E do abraço e do pão Somos a igreja da paz Da paz partilhada E do abraço e do pão Glória 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 Você e esse eu vencei Por salvação Tens desejos de banir A escuridão Abre pois de par em par Teu coração E deixa a luz do céu entrar 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 Abre bem as fadas do teu coração E deixa a luz do céu entrar Cristo a luz do céu em ti Queira habitar Para as trevas do céu Para as trevas do pecado Dissipar Teu caminho e coração Ilumina E deixa a luz do céu entrar Ass interesting Deixando A luz do céu entrar Deixa a luz do céu entra Deixa a luz do céu entrar Abre bem as portas do teu coração E deixa a luz do céu entrar Que alegria andar ao brilho dessa luz Vida eterna e paz no coração produz Oh, aceita agora o Salvador Jesus E deixa a luz do céu entrar 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 Abre bem as portas do teu coração E deixa a luz do céu entrar E deixa a luz do céu entrar Eu vim ao mundo dar testemunho Do Pai o reino comunicar A vida plena eu trouxe a todos Feliz daquele que me escutar Provai e verde Eu sou o caminho A verdade e a vida Eu sou vossa luz Eu sou vossa luz Provai e verde Eu sou o caminho A verdade e a vida Eu sou vossa luz Eu fui plantado Eu fui plantado Eu fui plantado bem nesta terra Lancei raízes beijando o chão Quem se alimenta da minha seiva Já frutifica em profusão Provai e verde Provai e verde Eu sou o caminho A verdade e a vida Eu sou vossa luz Provai e verde Eu sou o caminho A verdade e a vida Eu sou vossa luz Eu sou vossa luz Ao Senhor dos senhores cantar Ao Senhor Deus dos deuses louvar Para a vida Para a vida só Ele é quem faz Bom é Deus ao Senhor Pois amai Ao saber Ele fez terra e céu Sobre as águas a terra firmou Para o dia reger fez o sol E as estrelas a noite criou Porque eterno é Seu amor por nós Eterno é Seu amor Porque eterno é Seu amor por nós Eterno é Seu amor E com gênitos E com gênitos todos feriu No Egito um povo opressor E dali Israel fez sair O poder de sua mão o salvou Dividiu em duas partes o mar Para sempre é Seu amor Para sempre é o Seu amor Pelo Pai E Israel fez passar Em um pé o Seu povo molhou Porque eterno é Seu amor por nós Eterno é Seu amor Porque eterno é Seu amor por nós Eterno é Seu amor Pelos pratos e Campinas Fedejantes eu vou É o Senhor que me leva a descansar Jundo as fontes de águas puras Repousantes eu vou Minhas forças o Senhor vai animar Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida Faltará e nada faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida Faltará e nada faltará Nos caminhos mais seguros Junto dele eu vou E pra sempre O Seu nome eu honrarei Se eu encontro mil abismos Nos caminhos eu vou Segurança Sempre tenho em suas mãos Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida Faltará e nada faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida Faltará e nada faltará No banquete em sua casa Muito alegre eu vou Um lugar em sua mesa me preparou Ele unge Ele unge Minha fronte E me faz Ser feliz E transborda A minha taça Em seu amor Tu és Senhor, o meu pastor Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida Faltará e nada faltará Tu és Senhor, o meu pastor Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida Faltará e nada faltará Com alegria e esperança Caminhando eu vou Minha vida está sempre em suas mãos E na casa do Senhor Eu irei habitar Este canto para sempre irei cantar Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida Faltará e nada faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida Faltará e nada faltará Ofertamos ao Senhor Ofertamos ao Senhor o mundo novo O futuro do seu povo Ofertamos ao Senhor Ofertamos ao Senhor o mundo novo Ofertamos ao Senhor O futuro do seu povo Ofertamos ao Senhor o mundo novo O futuro do seu povo Ofertamos ao homem que chora Minha ressurreição Ofertamos ao Senhor o mundo novo O futuro do Seu povo Ofertamos ao Senhor o mundo novo O futuro do Seu povo Ofertamos o homem que espera Por nova era de vida em plenitude E o que não tem quem ajude A trocar a morte por ressurreição Ofertamos ao Senhor o mundo novo O futuro do Seu povo Ofertamos ao Senhor o mundo novo O futuro do Seu povo Ofertamos a meta e a procura A luta dura entre o velho e o novo A noite escura do povo E a madrugada da ressurreição Ofertamos ao Senhor o mundo novo O futuro do Seu povo Ofertamos ao Senhor o mundo novo O futuro do Seu povo A mesa é tão grande e vazia De amor e de paz De paz Onde ao luxo de alguns A alegria não há Jamais A mesa da Eucaristia Nos quer ensinar Que a ordem de Deus Nosso Pai é o pão Partilhar Pão em todas as mesas Da Páscoa nova certeza A festa A festa haverá A festa haverá E o povo a cantar Aleluia A festa haverá E o povo a cantar Aleluia A força da morte A injustiça A injustiça A ganância A ganância A ganância de ter De ter Agindo naqueles que impedem ao pobre Viver Viver Sem terra, trabalho e comida A vida A vida não há Não há Quem deixa assim Não age A festa não vai celebrar Vão em todas as mesas Da Páscoa nova certeza A festa haverá A festa haverá E o povo a cantar Aleluia A festa haverá E o povo a cantar Aleluia Irmãos, companheiros Na luta Vamos dar as mãos As mãos Na grande corrente Do amor Na feliz comunhão Irmãos Unindo a peleja A certeza Vamos construir Aqui Na terra O projeto de Deus Todo povo a sorrir Vão em todas as mesas Da Páscoa nova certeza A festa haverá E o povo a cantar Aleluia A festa haverá E o povo a cantar Aleluia Daqui do meu lugar Eu olho teu altar E fico a imaginar Aquele pão Aquela refeição Partiste aquele pão Eu deste aos teus irmãos Criaste a religião Do pão do céu Do pão que vem do céu Somos a igreja do pão Do pão repartido Do pão repartido Do abraço e da paz Somos a igreja do pão Do pão repartido Do abraço e da paz Daqui do meu lugar Eu olho teu altar E fico a imaginar Aquela paz Aquela comunhão Viveste aquela paz Viveste aquela paz Da paz partilhada Da paz partilhada E do abraço e do pão Somos a igreja da paz Da paz partilhada E do abraço e do pão Toda semente é um anseio de frutificar E todo fruto é uma forma de a gente se dar Põe a semente na terra Não será em vão Não te preocupe A colheita plantas para o irmão Põe a semente na terra Não será em vão Não te preocupe A colheita plantas para o irmão Toda palavra é um anseio de comunicar E toda fala é uma forma de a gente se dar Põe a semente na terra Não será em vão Não te preocupe A colheita plantas para o irmão Põe a semente na terra Não será em vão Não te preocupe A colheita plantas para o irmão A quem nós servimos Quando partimos o pão do amor Criança sem nome Morrendo de fome E eras tu Senhor Vem ser nesta mesa O pão da igualdade Da libertação Teu corpo e teu sangue Animem e sustentem A nossa missão A quem acolhemos A quem acolhemos Quando envolvemos Quando envolvemos De um ano calor O velho esquecido Também excluído Eras tu Senhor Vem ser nesta mesa O pão da igualdade Da libertação Teu corpo e teu sangue Teu corpo e teu sangue Animem e sustentem A nossa missão De quem nós cuidamos Quando curamos feridas e dor O pobre e doente Da vida descrente E eras tu Senhor Vem ser nesta mesa O pão da igualdade Da libertação Teu corpo e teu sangue Animem e sustentem A nossa missão Vejam Eu andei pelas vilas Apontei as saídas Como o Pai Como o Pai me pediu Portas Eu cheguei para abri-las Eu curei as feridas Como nunca se viu Por onde formos Tanto em nós E brilhe tua luz Fala Senhor Torna nossa voz Em nossa vida Nosso caminho Então conduz Queremos ser assim Que o pão da vida Nos revigore Do nosso sim Vejam Fiz de novo a leitura Das raízes da vida Que meu Pai Vem melhor Luzes Luzes Acendei com brandura Para ovelha perdida Não medi meu suor Por onde formos Por onde formos Também nós Que brilhe tua luz Fala Senhor Na nossa voz Em nossa vida Nosso caminho Então conduz Queremos ser assim Que o pão da vida Nos revigore Do nosso sim Vejam Procurei bem Aqueles Que ninguém Procurava E falei De meu Pai Pobres A esperança Que é deles Eu não quis Ver escrava De um poder Que retrai Por onde formos Também nós Que brilhe tua luz Fala Senhor Na nossa voz Em nossa vida Nosso caminho Então conduz Queremos ser assim Que o pão da vida Nos revigore No nosso sim Vejam Vejam Semeei Consciência Nos caminhos Do povo Pois o Pai Que é assim Tramas Enfrentei Enfrentei Prepotência Dos que temem O novo Qual perigo Sem fim Por onde formos Por onde formos Também nós Que brilhe tua luz Fala Senhor Fala Senhor Na nossa voz Em nossa vida Nosso caminho Então conduz Queremos ser assim Que o pão da vida Nos revigore Vigore no nosso sim Antes que te formasse Dentro do seio Dentro do seio De tua mãe Antes que tu Antes que tu Nascesse Te conhecia E te consagrei Para ser meu profeta Entre as nações Eu te escolhi Irás onde enviar-te E o que te mando Proclamarás Tenho que gritar Tenho que arriscar Ai de mim Se não o faço Como escapar de ti Como calar Se tua voz Arde em meu peito Tenho que andar Tenho que lutar Ai de mim Se não o faço Como escapar de ti Como calar Como calar Se tua voz Arde em meu peito Não tem mais arriscar Não tem mais arriscar-te Porque contigo Eu estarei Não tem mais Anunciar-me Em tua boca Eu falarei Entrego-te Entrego-te o meu povo Como escapar de ti É tempo De ser igreja De ser igreja Caminha juntos Vamos participar Somos povo em missão Já é tempo De ser igreja De ser igreja Caminha juntos Participar Somos povo esperança Vamos juntos planejar Ser igreja Ser igreja Ser igreja Ser igreja E a fé Testemunhar Agora é tempo De ser igreja Caminha juntos Participar Agora é tempo De ser igreja Caminha juntos Participar Ele assumiu Nossas dores Veniu viver Como nós Santificou Nossas vidas Cansadas Vencidas De tanta ilusão Ele falou Do teu reino E te chamava De pai E revelou Tua imagem Que deu-nos Coragem De sermos Irmãos Ousamos 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 Chamar-te De pai Ousamos Chamar-te Senhor Jesus Nos mostrou O que tu sentes E ficas Presente Onde mora O amor Jesus 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 Nos mostrou O que tu sentes E ficas Presente Onde mora O amor Pai nosso Pai nosso Pai nosso No céu Pai nosso Que estás Aqui Pai nosso Que estás No céu Pai nosso Que estás Aqui Ele mostrou O caminho Veio Mostrar Quem tu és Disse Com graça E com jeito Que os nossos Defeitos Tu vais Perdoar Disse Que a vida Que deste Queres Com juros Ganhar Cuidas De cada Cabelo Que vamos Perdendo Sem mesmo Notar Ousamos Chamar-te De pai Ousamos Chamar-te Senhor Jesus Nos mostrou O que tu sentes E ficas Presente Onde mora O amor Jesus Nos mostrou O que tu sentes E ficas Presente Onde mora O amor Pai nosso Que estás No céu Pai nosso Que estás Aqui Pai nosso Que estás No céu Pai nosso Que estás Aqui Se as águas Do mar Da vida Quiserem Te afogar Segura Na mão De Deus E vai Se as tristezas Desta vida Quiserem Te sufocar Segura Na mão De Deus E vai Segura Na mão De Deus Segura Na mão De Deus Pois Pois ela 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 Te sustentará Não temas Segue adiante E não Olhes Para trás Segura Na mão De Deus E vai Se a jornada É pesada E te cansas Da caminhada Segura Na mão De Deus E vai E vai Orando Orando Jejuando Confiando E confessando Segura Na mão De Deus E vai Segura Segura Na mão De Deus Segura Na mão De Deus Pois Ela Ela Te sustentará Não temas Segue adiante Segue adiante E não Olhes Para trás Segura Na mão De Deus E vai O Espírito Do Senhor Sempre Te Revestirá Segura Na mão De Deus E vai Jesus Cristo Prometeu Que jamais Te deixará Segura Segura Na mão De Deus E vai Segura Na mão De Deus Segura Na mão De Deus De Deus Pois Ela 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 Te sustentará Te sustentará Não temas Segue adiante E não Olhes Para trás Segura Na mão De Deus De Deus E vai Segura Vós sois o caminho A verdade A vida O pão da alegria Descido do céu Nós somos caminheiros Que marcham para os céus Jesus É o caminho Jesus é o caminho Que nos conduz A Deus Vós sois o caminho A verdade E a vida O pão da alegria Descido do céu Da noite Da mentira Das trevas Para a luz Para a luz Busquemos A verdade 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 É só Jesus Vós sois o caminho A verdade A vida O pão da alegria Descido do céu Pecar é não ter vida, pecar é não ter luz Tem vida só quem segue os passos de Jesus Vós sois o caminho, a verdade e a vida O pão da alegria descido do céu Jesus, verdade e vida, caminho que conduz As almas peregrinas que marcham para a luz Vós sois o caminho, a verdade e a vida O pão da alegria descido do céu Os cristãos tinham tudo em comum Dividiam seus bens com alegria Deus espera que os dons de cada um Se repartam com amor no dia a dia Deus espera que os dons de cada um Se repartam com amor no dia a dia Deus criou este mundo para todos Quem tem mais é chamado a repartir Com os outros o pão, a instrução E o progresso fazia o irmão sorrir Os cristãos tinham tudo em comum Dividiam seus bens com alegria Deus espera que os dons de cada um Se repartam com amor no dia a dia Deus espera que os dons de cada um Se repartam com amor no dia a dia Mas acima de alguém que tem riquezas Está o homem que cresce em seu valor E liberto caminha para Deus Repartindo com todos o amor Os cristãos tinham tudo em comum Dividiam seus bens com alegria Deus espera que os dons de cada um Se repartam com amor no dia a dia Deus espera que os dons de cada um Se repartam com amor no dia a dia No desejo de sempre repartirmos Nossos bens elevemos nossa voz Ao trazer pão e vinho para o altar Em que Deus vai se dar a todos nós Os cristãos tinham tudo em comum Dividiam seus bens com alegria Deus espera que os dons de cada um Se repartam com amor no dia a dia Deus espera que os dons de cada um Se repartam com amor no dia a dia Com Maria em Deus exultemos Neste canto de amor louvação Escolhida dentre os pequenos Mãe profeta da libertação Escolhida dentre os pequenos Mãe profeta da libertação És a imagem da nova cidade Sem domínio dos grandes ou nobres O teu canto nos mostra a verdade Que teu Deus é do lado dos pobres O teu canto nos mostra a verdade Que teu Deus é do lado dos pobres Maria de Deus Maria de Deus Maria da gente Maria da singeleza Da flor Vem caminhar Vem com teu povo De quem provaste a dor És o grito do irmão Boia fria Nesta América empobrecida Esfolhada com vil valentia Do direito ao chão de sua vida Esfolhada com vil valentia Do direito ao chão de sua vida És Maria de nossos caminhos Solidárias de tantas Marias Coroadas de sangue e espinhos Pela exploração noite e dia Coroadas de sangue e espinhos Pela exploração noite e dia Coroadas de sangue e espinhos Maria de Deus Maria de Deus Maria da gente Maria da singeleza Da flor Vem caminhar Vem com teu povo De quem provaste a dor Com coração para amar Pra perdoar e sentir Para chorar e sorrir Ao me criar Ao me criar Tu me deste Um coração Pra sonhar Inquieto e sempre Abater Ansioso Pra entender As coisas Que tu disseste Eis Eis o que eu venho Te dar Eis o que eu ponho No altar Toma Senhor Que ele é teu Meu coração não é meu Eis o que eu venho Te dar Eis o que eu ponho No altar Toma Senhor Que ele é teu Meu coração não é meu Quero que o meu Quero que o meu coração Seja tão cheio de paz Que não se sinta capaz De sentir ódio e rancor Quero que minha oração Quero que minha oração Possa me amadurecer Leve-me a compreender As consequências do amor Eis o que eu venho Eis o que eu venho Te dar Eis o que eu ponho No altar Toma Senhor Que ele é teu Meu coração não é meu Eis o que eu venho Te dar Eis o que eu venho Eis o que eu venho No altar Toma Senhor Que ele é teu Meu coração não é meu Meu coração não é meu Senhor Toma essa vida nova Antes que a espera Me faça desgastar Estou Disposto Disposto ao que quiseres Não importa o que sejas Tu chamas-me a servir Leva-me aonde os homens Necessitem Tuas palavras Necessitem Tua força de viver Onde falte a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente Simplesmente Por não saber De ti E assim Em marcha irei Cantando Aos povos Teus pregando Que belo é teu amor Terei Terei Minhas mãos Sem cansaço Tua história Entre os lábios E a força da oração Leva-me aonde os homens Leva-me aonde os homens Necessitem Tuas palavras Necessitem Tua força de viver Onde falte a esperança Onde falte a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente Por não saber de ti Vimos te louvar em tua casa Ó Senhor Somos a família Que teu filho congregou Teu povo Cantemos Tua família Vem hoje Com gratidão Louvar Teu nome santo Unidos Na adoração Vimos te louvar Em tua casa Ó Senhor Somos a família Que teu filho congregou Cantemos Temos Temos a tua graça O teu Infinito amor A prece De nossa vida Em casa Já começou Vimos te louvar Em tua casa Ó Senhor Somos a família Que teu filho congregou Das faltas Das faltas Contra a unidade Queremos Pedir perdão É falta Todo egoísmo Que gera A separação Vimos te louvar Em tua casa Ó Senhor Somos a família Somos a família Que teu filho congregou Começa Em nossa casa A vida Em fraternidade Possamos Com tua graça Viver Vive lá Na liberdade Vimos te louvar Em tua casa Ó Senhor Somos a família Que teu filho congregou Oferdas Oferdas Singelas Pão e vinho Sobre a mesa Colocamos Sinal do trabalho Que fizemos E aqui depositamos É teu É teu também Nosso coração Aceita Senhor A nossa oferta Que será Depois na certa O teu próprio ser Aceita Senhor A nossa oferta Que será Depois na certa O teu próprio ser Recebe Recebe Da natureza Todo fruto Que colhemos Recebe O louvor De nossas Obras E o progresso Que fazemos É teu Também Nosso coração Aceita Senhor A nossa oferta Que será Depois na certa O teu próprio ser Aceita Senhor A nossa oferta Que será Depois na certa O teu próprio ser Aceita Senhor